bom olá pessoal bem vindo, se não mais nada deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal não custa nada de graça estamos aqui com o Valheim sobrevivência hoje vou falar um pouquinho sobre como construir coisas aqui tá pode ver que eu estou aqui na minha mansão rapaz já fiz assim ó bom eu tô no começo do jogo né então o que eu fiz antes de matar o primeiro boss eu tentei fazer tudo possível então aqui a gente vai ensinar o que eu fiz o que como colocar essas chamas aqui ó tá vendo que são resinas como construir aqui também uma seca como de proteção tá então segura aí velho pipoca que vai ser um pouquinho um pouquinho não primeira coisa gente ó pra você conseguir qualquer coisa aqui tá no jogo você tem que fazer vou apertar o tab aqui ó você precisa do que se fizer de material tá eu preciso o que de madeiras por enquanto eu peguei dois tipos de madeira tá gente lógico tem outras madeiras mas você vai precisar da maneira normal tá bom eu vou vir aqui em cima no meu depósito ó você vai entender ó opa desculpa aqui embaixo ó no meu depósito eu já fiz aqui a mansãozinha ó tá eu vim aqui e vocês vão ver que eu vou pegar madeira de lei tá pera deixa eu pegar aqui ó opa fiz uma gambiarra aqui ó bom vou apertar o E aqui ó tá vendo aqui ó tem madeira de lei e madeira normal certo o que acontece você pode construir baú tá também ó vamos lá vamos por etapas vai ficar muito complicado pra vocês entenderem primeira coisa pra você construir qualquer coisa aqui gente tem uma bancada que seja bancada a bancada é um local onde vai dar acesso a construir ferramentas outros objetos tá ó vou apertar aqui ó isso aqui é uma bancada tá vendo minha bancada está protegida por um por uma uma tenda que eu fiz tá vendo beleza o que eu fazer aqui ó vou apertar o E tá ok tá vendo isso é uma bancada tá vendo então level 3 por enquanto nessa bancada posso fazer posso fazer tocha posso fazer túnica que são roupas tá vendo eu posso construir também aqui ó lá flechas machado tá vendo posso também um arco tá aí tem aqui o que mais posso conseguir também ó o martelo então a primeira coisa que você vai ter que construir é isso aqui a bancada presta atenção a bancada e depois você consegue o martelo show vamos fazer uma construção aqui embaixo pra vocês entenderem vamos lá pra baixo ó vamos lá pra baixo lá fora vamos lá vou apertar o E aqui tá apertar o E vamos lá vamos construir bem do nada aqui ó eu tenho o que aqui gente ó eu apertei o E o tab tá eu tenho 15 madeira tá vendo de normal e madeira de lei certo vamos achar um canto aqui onde eu possa fazer alguma construção aqui mostrar pra você ó digamos que aqui ó digamos que aqui é um local que eu queira explorar tá tá agora para o M aqui ó e eu tô aqui ó no lugar em vez de estar aqui eu tô aqui nesse cantinho aqui não tem nada certo que você vai fazer vou apertar o tab certo ó e vou construir alguma coisa tá beleza aí que eu tenho que fazer aqui ó na hora de construção 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 não construir peraí você tem ó vai estar o que aqui ó tá vendo aqui ó o martelinho certo com o martelinho beleza quando você jogando a primeira vez gente você vai ter que pegar madeira da porrada vem aqui ó ó e dá porrada ó entendeu ó também dá tá vai pegando aqui ó lá tá vendo meu madeira certo vai pegar madeira beleza tá vendo isso vai fazer isso aqui ó tá no jogo pegou madeirinha pode ver que apertando o tab aqui ó eu tô com o que a madeira 20 tá vendo 20 barra 50 tá vou pegar mais uma aqui ó ó vou pegar esse aqui pequeno tá beleza ó lá peguei vamos apertar o tab de novo tá peguei 22 certo certo você fazemos um todo local aqui eu quero construir alguma coisa vamos ver aqui ó aqui ó mais um sol para vocês entenderem melhor eu quero construir aqui tá alguma coisa certo completar o tab aqui ó tá eu vou pegar aqui o martelo certo tá porque se no comecinho ó que vou gravitar eu posso gravitar aqui porrete tá ó posso pegar o porrete com a tocha e pode pegar o martelo o que ele pede ele pega pedra tá vendo pede pedra então onde vai se arrumar pedra gente ó vamos lá primeiro comecei só pegar pedra tá você vai na beira do rio tá deixa eu ver se eu acho pedra aqui ó pra vocês verem você tem aqui nesse lugar pedrinha vamos lá pedras vamos na beira do rio vamos lá o importante é você também sair correndo bastante e dando os pulos gente ó tá vamos lá óei tá no lugar mais longe ainda vamos pegar pra pedra aqui ó aqui ó aqui ó ó aqui ó tem uma pedra deixa eu tentar matar esse bicho também vou tentar matar todos os bicho também tá na porrada infelizmente né ó vou botar mais uma porrada nesse bicho aqui pra você ver ó comecinha a seguir tá porrada ó ó isso aqui é uma silex não é uma pedra Vou pegar uma pedrinha aqui, deixa eu ver se aqui também é Silex de novo Silex de novo Vamos lá Se você quer peça aqui, você não acha, né? Outro Silex Opa, tem pedra de novo Vou puxar uma pedrinha A pedrinha é o mais, aqui ó Aqui vai ter pedra Peguei uma pedra, duas Vou apertar o Tab Precisa de mais duas pedras Ai Peste Não quero bater em você, mas você quer vir? Vem cá Vou pegar a comida Isso aqui ó gente, vai virar um rabo Vai virar um rabo ali Rabocuro Tá no V8, então vamos lá, vamos pegar a pedrinha de novo Cadê mais pedrinha Aqui ó, aqui vai ter uma pedra Pegou pedra Vamos lá, pegou mais pedra, mais pedra Tá? Ó, para feitar o Tab agora Já posso construir um martelo, beleza? Produzir um martelo aqui ó Só para vocês verem ó, vou produzir um martelo Tá aqui certo? Ó Beleza, o martelo tá aqui ó Martelo, martelo, beleza Vamos lá Você vai pôr o martelo aqui no Natalio, tá? Se eu apertar o Tab aqui ó, você escolhe, tá vendo? Aí eu pus no 6, tá? Se eu apertar o 6, tá? Se eu apertar o 6 aqui agora Tô com o martelo, opa, tô com o martelo, certo? Ó, aqui é o 6 ó, o martelo Tá? Ó, apertei o 6 Tô com o martelo Aperta o botão lá do direito do mouse Tá vendo? Ó Aperta o 6 E aperta o botão lá do direito do mouse Aí você vai tá aqui com outros, tá vendo? Ó O que você vai ter que construir aqui? Produção Bancada, tá vendo? Vou construir a bancada aqui primeiro ó Ó Certo? Construir a bancadinha Ó lá, isso você vai ter feito no comecinho ó O que vai acontecer gente? Para você mexer aqui na bancada, pausar ó Ó lá A bancada precisa ter uma produção de telhado, tá vendo? Ó Um telhado, tá? Deixa eu pegar uma madeira aqui Rapidinho Vou apertar o 4 Deixa eu pegar essa madeira aqui pra você apertar rapidinho Vou pegar mais uma galha aqui Acho que já vai dar pra produzir Deixa eu pegar mais uma aqui, vai É lógico que no comecinho Essas árvores aqui gente, fica esperto Que você não conseguir mais derrubar, tá? São ao menos umas árvores mais... Cuidado pra não ser atropelado também, viu? Aí é Vamos lá Isso vai fazer no comecinho do jogo também, tá? Vamos pegar mais aqui E isso aqui ó Vamos lá Deixa eu ficar... Gastei a estamina um pouquinho, né? Espera aí, beleza Bom, peguei aqui a madeira, certo? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer aqui um telhado, tá? Você vai apertar o Tab Tá? Ou desculpa, aperta o 6 Tá? Aperta o 6, tá? Clica no inverso do mouse Construir Vem cá, ó Põe uma paredinha aqui do lado, ó Tá? Põe uma paredinha aqui, ó Pup! Tá? Tá bom aqui, ó Você põe outra paredinha aqui também pode, tá? Não precisa, tá? Agora você vai fazer Perto do lado do mouse aqui Lado direito do mouse Pega o telhadinho aqui, ó Olha esse aqui, ó E põe assim, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Um aqui e outro aqui, se você quiser, ó Ó É uma maneira também de você colocar Pera aí, deixa eu colocar mais pra cá Aqui, ó Vem, ó Vem, ó Pera, eu volto aqui, ó Tá? Pode fazer dessa maneira aqui Ou você pode fazer o seguinte também, ó Se você quiser destruir Você vai apertar, ó O botão no meio do mouse Vou destruir, ó Destruir E destruir Tá? E destruir de novo, ó Tá? Você vai recuperar a madeira aqui, ó Tá? Não sei se é toda a parte Eu tô com 30, tá? Você pode fazer assim, ó Vem cá Eu vou girar o botão do mouse Eu tô girando o scroll do mouse, tá vendo? Pra fazer isso aqui, ó Vem aqui Tá vendo? Aí você pode fazer aqui, ó De novo, você vem aqui, ó Com o mesmo que eu escolhi aqui, ó Esse aqui, ó Tá? Põe ali, tá vendo? E vira o contrário do scroll do mouse, ó Pronto, tá vendo? Põe aqui, ó Certo? E aqui, ó O que você vai fazer agora? Eu vou descer com a outra parede Esse aqui, ó Tá? Entendeu? Clica aqui, ó E clica aqui embaixo também de novo, ó Acho que não vai dar, né? Ah, que droga Minha barraca tá... Ai, ficou um pouquinho pra cá minha barraca Eu vou destruir ela aqui, ó Vou destruir ela e fazer de novo, ó Pronto Deixa eu pegar essa madeira aqui e construir aqui, ó Ah, ó Tá vendo, ó Se você destruir, gente, tá vendo, ó Olha lá, clicou o None aqui, tá vendo? None ali embaixo, ó Que eu não tenho o quê? Eu não tenho a... Minha bancada Aperto aqui de novo aqui, ó Produção Vem aqui e vou pôr a bancada pra cá um pouquinho, ó Ó, tá vendo? Vou pôr essa pra cá Beleza? Agora eu venho aqui, apertei o botão do lado do mouse Cliquei aqui, ó Na parede de novo E fiz, ó Beleza? Ela tá protegida agora Vou apertar 1 aqui pra você ver, ó Tá? Tá protegida Se eu quiser construir qualquer coisa aqui, gente Eu já posso construir Se eu apertar o Tab aqui, ó Onde eu tô, tá vendo? Beleza? Só que assim Pra você produzir alguma coisa aqui, ó Uma fogueira Ó A bancada está muito exposta O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, gente Ó Vou apertar aqui os 6, né Que tá aqui o meu martelo, tá? Você vai ter que fazer isso aqui, ó Ó Fazer uma proteçãozinha pra ela, entendeu? Pra ela não ficar muito largada aqui, ó Pra vocês estenderem, ó Tá? Vou fazer aqui, ó Beleza? Fazendo assim, ó Só pra não deixar ela E vai pedir madeira, tá? Vai acabar Só pra vocês verem, né É só pra não deixar ela muito exposta Vamos lá Vou botar a madeira Vou apertar aqui o 4 No comecinho você não vai ter isso aqui, tá, gente? Você vai precisar, digamos É Ter mais paciência Porque você vai ter que bater mais Em árvore pequeno primeiro, tá? Mas vamos lá Tá? Ó Vou cortar isso aqui, ó Eu acho que não precisa fechar ela inteira Vamos ver o quanto que eu preciso fechar ela Pai Cuidado Olha, caiu de uma no outro lado Vamos lá Tudo bem Bate aqui, ó E corre, corre É, acho que tá bom, né? Acho que ficou bom Vamos lá Vamos voltar aqui, ó Isso aqui você vai fazer bem longe, tá? Um pulo assim que tem que ficar perto Olha lá Vou pegar isso aqui Mais madeirinha aqui Olha, vem os inimigos Que você faz com os inimigos, tá vendo? Olha lá Eles, no comecinho eles são Não tem que foco aqui Mas eles são bem assim Eles são safados Eles vão vir só quando você estiver Meio que fraco aqui, entendeu? Vamos matar ele, ó Vamos lá Vamos conseguir aqui Vamos conseguir aqui Bater aqui, ó Rapaz Aperta um tab aqui, ó Já tô com um Eu vou tirar tudo dessa madeira aqui Vai tá aqui mesmo Meu machado já tá bem upado Então vocês vão entender que vai ficar mais fácil Você pode pegar tantas ravens maiores, tá? Depois que você tiver Só vai conseguir pegar, gente Com esse machado aqui na minha mão, tá? Aí você vai ter que pegar esse menorzinho Rapidinho pra pegar também, tá? Beleza? Porque no comecinho você não vai conseguir matar essas ravens tão grandes aqui, ó Ah, vocês sabem A única vez ela anda Ó, já tem pedra aqui também, ó Já pega a pedra também, tá? Beleza, ó Vou pegar aqui também Ó, ele tá pesado, ó Olha o que acontece Olha o que aconteceu, gente, ó Eu excedi o peso total Tá vendo aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho essa madeira aqui, ó Essa aqui, ó E o cara de volta, tá vendo? Aí ele consegue andar, tá? Fica esperto com isso Porque se ele pegar muita madeira Ele não consegue fazer Caminhar e correr Tá? Vou lá Vou terminar de Protejar minha Minha base aqui, ó Vou botar o sede onde tá o meu martelinho Cliquei em inverso do mouse Cliquei nesse aqui, ó Tá? Esse aqui E vou fazendo esse aqui, ó Eu tô girando, gente Com o escuro do mouse, tá? Só pra ter uma... Aí você encosta um pouquinho aqui, assim, ó Na hora que ele dá uma liga, quer ver? Talvez ele não liga, mas Talvez ele dá uma colada aqui, ó Tá? Já foi mais rápido, ó Tá? Vou pôr aqui assim, ó Vamos ver se ele vai aceitar aí o... Bloqueado Que eu tô em cima Vou puxar aqui também Vou dar uma... Ó, vocês vão perceber também, gente, ó Deixa eu ver? Deixa eu só deixar aqui, assim, ó Deixa eu ver aqui se eu consigo já mexer Aperta um Apertei um E ver se eu consigo mexer nela Olha lá Olha lá A bancada é exposta Eu tenho que fechar Deixa eu pegar aquela madeira lá Cadê a madeira? Tava aqui, né? Aqui, ó Deixa aquela madeira no chão aqui Deixa eu pegar uma madeira e fecha a outra Peguei aqui... Peguei essa aqui Posso pegar se ele bem? Posso pegar se ele bem? Posso pegar se ele bem Ó, vem cá na madeira Aperta o E Tá? Vamo lá Peguei uma casinha Só pra fechar aqui, ó Ó, vou lá fechar aqui, tá? Vou apertar o 6 de novo Vou clicar aqui, ó Na paliçata Isso aqui, tá? Vou fechar aqui agora, ó Você vai perceber, gente Que vai ter um ciclo, tá? E tá E tá escurecendo, viu? Ó, deixa eu fazer aqui assim Ó O que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou fazer um portãozinho, ó O que eu vou fazer? Eu apertei aqui, ó Tá vendo que tem esse portãozinho maior aqui, ó? E vou colocar aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui ali, tá vendo? Agora aqui eu vou fechar de novo Você viu que ficou escuro no mapa? O que eu vou apertar? Vou apertar de novo vocês aqui, ó E vai ter aqui agora, quer ver? Acho que você vai deixar eu fazer aqui, ó No 6 Ó Mobília, tá vendo? Você vai ter isso aqui, ó Isso aqui vai precisar do quê? Da resina Que é aquele bichinho que eu matei Tá? Mais madeira Você põe aqui no cantinho, ó Vamos pôr no cantinho aqui, ó E vou botar aqui também, ó Só pra poder saber onde eu tô Tá vendo? Isso vai clarear bastante ambiente, ó Tá? Você põe aqui, ó O lugar que você acha mais interessante, ó Beleza? Tá ali, ó Se eu só fechar mais essa aqui Vou fechar aqui, ó Pera aí Vou fechar aqui, ó Só pra não deixar fechadinho, ó Aqui, ó Fechei Tá vendo? Ixi Mas fechei também de uma maneira Não deu certo Mira nele e aperte os foros do mal, tá? Destrói Beleza? Você vai pegar as madeiras de volta E vou aqui de novo Aqui eu passo, tá vendo? Pera aí Pera aí Vou destruir esse aqui Vou colocar esse aqui de volta Pera aí Cadê a minha porta Aí Vou passar aqui nesse canto aqui, ó Fechar assim, ó Pronto, fechei Bom Tá vendo agora? Vou apertar o 1 Tá? Minha mão aqui Se eu vim na bancada agora, ó Olha lá A bancada está muito exposta ainda Ainda tá exposta? Ah Fala Bom, eu fechei já tudo aqui A cotinha tá aqui Fechada Bom Vamos lá fazer o seguinte Será que eu tenho que fazer um outro telhado? Vamos lá fazer os pedaços 6 de novo Não é possível que tá exposta, né? Mas eu vou emendar aqui, ó Vou fazer o seguinte Vou colocar do lado dela aqui Aqui, ó Pra você ver, ó Pera aí Vai, filha Não tá indo? Pera aí Vou fazer o seguinte Vou tentar fazer uma parede aqui do lado Ai, filho Posso na parede Deixa eu postar aqui Que fica mais fácil, ó Aqui, ó Ligou Aqui Só pra ver se vai Se vai ficar Você tá com frio, né? Eu sei que tô com frio Agora vamos pegar Se vai fazer o telhado aqui, ó Agora não é possível Que vai ficar exposto, né? Ué? Tá torto Aqui Beleza Agora vamos lá Agora posso usar Tá vendo? Eu tô só Só fazendo o telhadozinho melhor O que acontece, gente? O que você precisa também fazer aqui, ó Tá? Além da bancada É uma fogueirinha, tá? Porque você vai passar frio Vem aqui No lugar mais pra sua bancada aqui, ó Vou apertar o 6 de novo, tá? Cliquei aqui, ó Vai ter aqui em outros, ó Fogueira, tá vendo? Só que falta aqui pra mim Pedra, tá vendo? Faltam 5 pedra Tá? O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou apertar aqui o tab Ó Produção Tá vendo aqui, ó Construção Mobília Só que o que acontece Se você não tiver nada na mão Se você apertar só o tab, ó Eu posso produzir a tocha Tá vendo? Tem uma resina E uma madeira Vou produzir aqui, ó Tá vendo? Produzi Vou vir aqui Vou colocar ali agora, ó No 5, tá vendo? Ó Vou apertar o 5 Estou com a minha tocha O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma pedra Não vou ficar muito longe não, tá vendo? Não posso ficar muito longe mesmo Achar uma pedra aqui em algum canto A noite, né? É terrível Mas vou ficar muito longe, ó Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma dúvida da porta, gente Olha que legal também, ó Posso vir aqui, ó Fazer o seguinte, ó Vou apertar aqui o 6 E vou pôr a tocha aqui lá de fora E outra tocha aqui, ó Só vai iluminar, tá vendo? Aí que eu vou fazer agora Vou apertar o 5 pra pegar a tocha Tá? Vou procurar pedra Aí pelo menos, ó Se eu estiver longe agora Eu me acho, tá vendo? A noite, olha lá Esse aqui tá lá, tá vendo? Tá? Enquanto eu procuro uma pedrinha aqui Como é que eu vou achar essas pedras? Uma pedra à noite Não é fácil E tinha um monte de pedrinha, né? Eu caçando E lembrando, gente Os inimigos, tá? Eles vão ficar atentos a você Você tá à noite, né? Andando aqui Então você fica muito esperto Ó, ó Tá acabando a minha comida Tá vendo ali? É a minha vida Vou apertar o 7 Depois de fazer um vídeo só sobre isso Só sobre comida e sobre alimentação Pra não ficar muita coisa Vou achar uma pedra aqui Olha lá, tá vendo? Eu já sei que eu tô vendo Se você andar um pouquinho longe do meu local Tá? Olha lá Eu já fiz o que eu acho ali Vou apertar tirar o 5 Apaguei, tá vendo? Agora eu enxergo pelo menos onde eu tô Tá vendo? Tá vendo? Que é um breu danado Se você andar, tá vendo? Você tem que ter um lugarzinho seu Pra você estar acolhendo Tá vendo? Fechei tudo aqui, ó E você vai ter que fazer o que Gente, ó Também, tá? Você tem que fazer saber o que Aqui, ó Depois Tem que fazer o que? Vou apertar o 6 aqui, ó Você vai ter que fazer o que? Uma cama Tá, ó Vai ter que fazer uma cama Vou a cama aqui, ó Vai dar pra fazer uma cama Ó, uma cama Certo? E uma fogueirinha, tá? E aqui você tem uma fogueirinha Como eu não tenho fogo ainda Não achei Ó, eu vou fazer o seguinte Vou sabotar Vou lá na minha Na minha casa Principal Tá tudo ligado Olha só Olha o breu que tá isso aqui, ó Olha o breu que tá isso aqui, ó Olha o breu que tá isso aqui, ó Eu vou tentar me achar, né? O que tá o aiming aqui, ó E é pra cá Minha casa tá aqui, ó Minha casa tá aqui, ó É, vou ter que voltar pra cá Pra lá Olha só o breu, ó Se você pensar assim, ó Não dá pra ver nada, né? Agora eu vou localizar minha casa pelo mapa Eu tô apertando o M, tá vendo aqui, ó Tá? Você vai marcar isso aqui Ah, que escuridão que tá aqui E eu vou fazer o que? Eu vou me achar Lá Quando eu Ver a luz da Da minha Eu tô indo reto, ó Vamos ver se eu acho aqui, ó Comer um pouco com uma coisa Não posso comer, tá tudo saciável Rapaz, qual o breu que tá Que danado de breu esse É, por isso que é bom que você fazia as missões, gente De dia Porque não dá pra ver nada, viu Ó Tô vendo só a noite Cadê minha casa? Já já eu comecei a localizar ela Vamos lá Rapaz, que neblina Eu não sei se é uma neblina Cadê minha casa? Cadê minha casa? Cadê minha casa? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tô tentando achar minha entrada E tá cheio de espeto Olha ali, pra lá Rapaz Olha, tá vendo? Ali é minha entrada, ó Tá vendo? Tá vendo? Olha lá Essa aqui é minha entrada, ó Tá? Deixa eu só pôr umas tochinhas aqui a mais Rapaz Rapaz Eu não sei Rapaz Tá tudo apagado E essas tochas, gente Ela dura um certo tempo, tá? Não sei se é dois dias, ó Vou tacar aqui, ó Beleza? Bom Tá bom aqui, ó Chegou ali, ó O que você tem que fazer também, ó? Vou voltar até pela minha casa aqui Pra vocês entenderem um pouco melhor Tá um breu aqui, hein? Vamos voltar aqui, ó Aqui, ó Aqui já é minha entradinha Bom O que eu fiz aqui, ó? A fogueira A fogueira Lá Naquela casa Você vai fazer o que, gente? Rapaz Tá um breu danado aqui Peraí Deixa eu pôr uma Vou ligar aqui a luz Que tá Uma beleza Aqui também Tem mais luz Cadê? Rapaz Tá tudo sem Aqui, ó A luz Já muda, né? Bom O que você vai fazer, gente? Igual lá Você tem que construir o que? A cama, tá? Uma cama Igual eu construí lá E perto você vai construir o que? Uma fogueira Tá? Isso vai fazer você ficar, digamos Confortável E você vai construir também um baú Esse baú aqui, ó Eu vou apertar o 5 Vou apertar o 6 Que é a minha aburrilha Aperto aqui, ó Esse aqui é o baú, tá vendo? O baú serve pra quê, gente? Pra você guardar as suas coisas, tá vendo? Eu tô guardando aqui, ó Aqui é meu inventário, tá? Eu tô guardando aqui, ó Pedra Tá vendo? Madeira Tá vendo? Eu tô guardando as suas coisas separadas, tá vendo? Pedra aqui Aqui é carvão Ah Semente Tocha Madeira, tá? Então a gente tem dois tipos de madeira, por enquanto Tem a madeira de lei, ó Essa aqui é madeira normal, tá? Se eu vim aqui no meu inventário, ó No meu baú Olha, você descansou bem Deixa eu entrar de novo aqui pra vocês verem, ó O vídeo fica um pouco longo, mas não tem outro jeito, né? Deixa eu me achar aqui que eu tô perdido, né? Rapaz, o negócio apagou tudo, né? Mas a luz tá aqui, ó Cadê? Tá, se eu paguei energia elétrica, o que aconteceu? Nossa, tá sem as tochas lá em cima Rapaz, que eu botou as resina aqui Vamos achar aqui Nossa, cadê? Vou fazer o seguinte Vou apertar o 5 aqui Aí Achar minha luz Deixa eu só ligar ali, ó Rapaz, tá um breu danado ali, hein? Vamos lá pôr aqui em cima Ó Isso aqui eu fiz Como fosse uma Torre Pra eu me achar, né? A noite Não É o E aqui, ó Pogo, ó Deixa eu pôr bastante aqui, ó Ó, mais fácil mesmo Eu me localizar Aqui Eu tenho um aqui Pronto aqui Deixa eu acender tudo Ó Eu tenho bastante resina ainda, né? Acabou a minha resina Bom, beleza Aqui no meu baú, ó Né? Você tem que fazer vários baús, gente Também, tá? Opa Sobe, filha Oxi Tá aqui Ah, dá o control Vai, pera aí Aqui Aqui, ó Vamos baixar aqui, ó Contra Eu fiz uma coisinha também ruim, ó Aqui, ó O meu baú aqui, ó Tô guardando o quê? Tô guardando madeira Ah, e tem essa madeira? Madeira de lei A madeira de lei Você pega matando Quebrando os pinheiros Mas a gente vai mostrar depois De novo, tá? Aí eu tenho a madeira normal Ó Madeira normal E madeira de lei, tá? Deixa eu pôr isso aqui pra cá, ó E a madeira normal Beleza? Aqui, ó Aqui eu tô guardando também, ó Vários baús, tá? Aqui eu guardei isso aqui, ó Essa silex Na beira do rio você encontra As pedrinhas normal Tá? E aqui também, ó O baú, tá vendo? Tô guardando couro, semente, tá vendo? Tá? E aqui no meu baú Tem só esse olho aqui, ó Olho do anão Beleza? Eu vou fazer outro vídeo também, gente Mas pra vocês entenderem, né? Isso aqui, ó Tudo apertando os cinco, ó Os seis do martelo, tá? Você vai construindo coisas aqui, ó Tá? Ó Vai ter madeira Vai ter telhado Vai ter parte de construção Aqui, ó Aqui, isso aqui Eu tinha um piso de madeira, tá? O telhadinho, tal Os cerquinhas, tá? Isso aqui, gente, ó Essa estaca afiada Você precisa fazer Pra proteger sua casa em volta, tá? Beleza? Se tem mais alguma outra coisa Que eu posso explicar pra você aqui Já tá amanhecendo, né? Não gostei nem dormiu E fique perto com a comida, gente Também, tá? Eiii Eu deixei uma carne aqui Virou carvão Virou carvão Ó Tem aqui carvão O carvão vai ser usado Pra algumas outras coisas, tá, gente? Eu não descobri ainda O que é, tá? E o bacana depois de você usar as ferramentas Você vai ver E apertar o E aqui, ó Vai ter esse martelinho, tá? O martelinho vai construir Vai conceitar tudo, tá? Você consegue tanto as suas roupas Quanto as coisas E um detalhe, gente Olha, tá vendo o upgrade aqui, ó? O meu, o martelinho tá no level 1, tá vendo? A túnica é level 1, level 1 O meu, o meu machado Que você vai usar pra cortar madeira grossa É level 3 Pra subir de level, tá vendo? O que ele pede? Minha bancada aqui, ó Tá? Eu tenho que subir minha bancada pro level 4 Por enquanto, tá no 3 Vai fazer uns upgrades, gente Nem bom A gente quer afetar as coisas Vai fazendo os upgrades E ele vai mostrando pra você Aonde que você tem que fazer as coisas Aí ele vai pedir Pé de madeira de lei Pé de pedra Você vai ficar esperto com isso, tá? E aí você vai construir, ó Cerca em volta Protege a sua comida, tá vendo? E legal, gente Isso aqui também, ó Sepo E também suporte e curtume, tá? Vou apertar o 6 aqui O 6 que é o meu martelo Ó Aqui, ó Tá vendo? Olha lá Jangada Desculpa Jangada Produção Aqui, ó Sepo E curtume Eu acho que isso aqui vai subir mais ou menos um level Você vai precisar fazer, tá? Que vai dar mais um pegamento Olha, tem um monte de coisa pra fazer aqui, tá? Então a gente tem mais aqui, ó Eu vou construir um sepo Que é pra poder mexer com couro E aqui Opa, desculpa O suporte pra mexer com couro E o sepo com madeira Beleza, gente? E aqui pra construir Ah, a gente vai fazer depois um outro vídeo sobre isso Que isso aqui é muito cheio de detalhe do jogo Falou, gente Um abraço pra todo mundo aí Deixa um like no vídeo aí E aí, esse foi o primeiro tutorial de como construir coisas aqui Beleza? Deixa um like no vídeo, gente Até mais Olha, e aproveitar também que vocês estão até aqui, né? Deixa eu mandar um salve pro pessoal que assistiu até aqui, né? Também Pra quem anda apoiando o canal Falou, gente Um abraço pra todo mundo aí Deixa o like no vídeo Deixa o que poder apoiar o canal Muito bem-vindo Falou, gente Um abraço pra todo mundo aí E deixa o like no vídeo aí É isso aí, pessoal Valeu aí pelos apoiadores do canal Valeu aí, Belkite Luan O Lord JR Pai do Romero Romerão Micael Nascimento Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Valeu, Mr. Gabriel Paiva Freitas Luan Antônio Palma DNS e Luqueta, gente Obrigadão de coração aí Pra quem anda apoiando o canal do Dan, tá? Deixando eu feliz Que vocês já sabem Eu ficando feliz, né? Eu fico muito contente Não faço nada errado, né? Mas se eu ficar triste Não se preocupa Eu brinco Com umas coisas aí Bom, gente Obrigado também em Superchat Quem acredita na live, tá? De coração Valeu, pessoal E bora deixar o apoio pro Dan aí É muito importante, né? E eu fico feliz também E sabe? Eu fico feliz Eu fico feliz Eu tenho que ficar feliz E se eu ficar bravo Eu não tenho nem ideia Do que eu faço Tchau Bora deixar o like também Tchau É isso aí, pessoal Deixa o like do vídeo E até o próximo vídeo de Valheim Beleza? Ah, tá calipado, Marco Valeu